Você claramente está estabelecido na estoque, já ganhou corrida, ainda passa o sonho de competir fora do Brasil, até eventualmente o sonho de tentar um dia, não sei, chegar na Fórmula 1, ou você acha que o timing já não está mais favorecendo, que também absolutamente não tem nada errado você fazer uma carreira aqui no Brasil. Você pega o Thiago Camilo, por exemplo, correu praticamente a vida inteira dele aqui no Brasil, está com a Ipiranga há mais de 20 anos, quem sabe isso daí pode acontecer com você também. Ele teve uma carreira brilhante, está tendo uma carreira brilhante aqui no Brasil. Como você enxerga isso? Você enxerga se concentrar um pouco mais no Brasil, deixar fora do Brasil para o Fefo, ou meio que ainda tentar, se apareceu uma oportunidade, tentar ir para fora? Na verdade, o meu sonho sempre foi chegar na Fórmula 1, eu sempre quis poder me estabelecer lá fora e correr lá, mas infelizmente a gente não teve o apoio que a gente precisava, o apoio financeiro. Eu acho que hoje um dia grita muito alto, muito mais alto do que qualquer resultado, ou qualquer, como o Nelsinho mesmo estava falando, acho que precisa ter um plano de carreira muito bom quando você tem esse apoio financeiro, e infelizmente a gente não teve esse apoio. Então eu tive que fazer uma escolha que foi muito difícil de poder voltar para o Brasil. Graças a Deus eu fui muito bem abraçado pela Mobile Alley Full Time, que me deram essa oportunidade, estão me dando de novo essa oportunidade de poder estar correndo. Mas é lógico, meu sonho sempre foi correr na Europa, eu ainda tenho essa vontade. Na minha visão, não dá mais para chegar na Fórmula 1, de jeito nenhum. Se eu achasse que tivesse a mínima chance, eu tentaria, mas como eu falei, acho que o timing já foi, eu já estou muito velho para tentar chegar. Detalhe, muito velho, vai. Muito velho para tentar chegar na Fórmula 1, né? Eu acho que eu nunca andei num carro de Fórmula 3, eu nunca tive essa chance. Então eu ia ter que fazer tudo isso de novo, né? Então é muito difícil. O meu sonho ainda é tentar correr, um dia me estabelecer, de certa forma conseguir conciliar a Estocar com alguma outra categoria lá fora. Gosto muito da carreira do Daniel Serra, gosto muito da carreira do Filipe Fraga também. Então quem sabe um dia eu tenha a oportunidade de correr uma Imsa, uma UEC, e eu acho que esse seria aí, eu estaria muito realizado se eu conseguisse. No momento eu estou muito feliz de trabalhar com quem eu estou trabalhando na Stock Car. Estou tentando ali virar alguém, me estabelecer de fato. E é isso. Mas você já está estabelecido. Eu acho que não tem bastante coisa a ser feita. Poderia ser melhor? Sim, sempre pode ser melhor. Mas eu acho que você já entrou, você já mostrou quem você é, você já largou, como você mesmo estava comentando, do lado do seu pai, que sem dúvida nenhuma é uma referência muito grande. Ganhou corrida. Ganhou corrida. Pior seria se, por exemplo, teu pai estivesse ganhando e você estivesse andando em 25º toda a corrida. Não uma corrida que pode acontecer. A Stock é super competitiva. É claro que você pode errar num fim de semana, você está mais para trás. Mas eu acho que quanto a isso, pelo menos na minha cabeça, eu acho que essa hipótese já não existe mais para você. Obrigado. Que bom. Fico feliz de escutar isso de você. Mas é isso. Acho que ainda falta muita coisa para eu poder fazer dentro da Stock Car mesmo. Eu subi uma vez no pódio, já faz tempo, já nem lembro mais como é que é parar o carro na plaqueta lá. Então, estou trabalhando bastante para tentar repetir esse feito. Acho que esse fim de semana era um fim de semana, como o Nelson falou, todo mundo tem os seus ICs. Mas é isso. Esse fim de semana, teoricamente, era um para ter sido, talvez, uma volta ao pódio. Mas eu estou tentando evoluir sempre. Eu tenho uma equipe muito forte atrás de mim. Eu tenho referências muito boas dentro da equipe. E é isso. Tentar melhorar sempre, melhorar a minha pilotagem. Eu acho que esse ano é um ano diferente para mim, onde eu já chego com mais experiência na categoria. E é isso. Tentar fazer o meu melhor sempre dentro da pista. Você acha que o teu professor entende um pouco de carro de corrida ou não? Ah, é bom, né? Me ajuda muito. Me ajuda muito poder ter ele lá. Tá vendo, galera? Tô indo bem. Um dia você chega lá. E o Fefo? Conta um pouco do Fefo para a gente. É, o Fefo agora, ele tá já no segundo ano dele de Europa. É muito difícil na Europa, né? Hoje, um dia, quando, como o próprio Nelsinho falou, quando você sai da escola aqui, onde tá tudo certo, em 2022, ele ia pra escola, corria de Fórmula 4, tava em casa, né? Tinha jantar da mãe, tinha todo mundo. E do nada, o moleque larga tudo e tá morando sozinho, onde ele não fala língua e tem que andar num carro diferente, pistas que ele não conhece. É muito difícil. Mas é isso, eu espero. Rezo todo dia pra que ele tenha uma passagem na Europa mais tranquila que a minha e que ele possa ter sucesso. Eu acho que ele é um piloto muito bom, ele tem uma cabeça muito forte. Tomara a Deus que ele tenha a oportunidade de ir pra frente, andar de Fórmula 3, Fórmula 2, conseguir chegar onde ele mais quer.